Fala galera da internet e do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de uís e está começando mais um vídeo de Watch Dogs. Então pessoal, olha só como eu estou com style, roupa nova aqui, tudo de branco e tal, comprei essas roupas e tal. Seguinte pessoal, eu vou só pegar um ponto de pesquisa aqui, certo? Estão vendo essas caveirinhas que tem no mapa? Vou mostrar para vocês aqui, essas caveirinhas pretas. Essas caveirinhas pretas que tem no mapa é nada mais nada menos que ponto de habilidade, que aqui no jogo a gente chama de ponto de pesquisa. Então os pontos de pesquisa servem para fazer aprimoramento pelo app. Então o que é basicamente esse ponto de pesquisa? É uma maleta que eu tenho que entrar em um lugar muito difícil e conseguir pegar ela. Obviamente que isso aí a gente faz em missões secundárias, acho que isso aí a gente não pega a missão principal para fazer. Então isso aqui eu tenho que fazer ou offline ou eu separo um vídeo para fazer isso aqui tudinho. Isso aqui é só para agilizar os meus pontos de habilidade para ocupar logo. E como vocês estão vendo, eu estou com essa roupa de ouvir um pouquinho em off, então eu fiz algumas coisas diferentes a mais. Então eu já vou fazer o seguinte, já tem um policial aqui, vocês estão vendo, né? Então vamos passar aqui de boa para ele não desconfiar de nada, ele está olhando para mim. Eu vou vir para cá. Eu vou me camuflar aqui. Vou ficar para esse lado. O cara, o policial está só me sacando ali. Ok, eu vou entrar em modo offline não. Vamos dar uma olhada na câmera ali, peraí. Vamos ver como é que está a situação. Eu tenho que pegar esse aqui, está aqui, está bem aqui. Agora eu tenho que passar para essa galera todinha. Então eu venho aqui, marco ele. Tem aquele ali. Marco ele. Quem mais? Só esses dois que tem? Ah, tem esse aqui também, óbvio. Marcar ele. Pô, aquele também. Pô, tem um monte. Caramba, tem um monte de policial, velho. Ah, não, não. É para matar ele. Opa, tem outro aqui. Não, não. Policial, policial. O policial. Não! Puta merda, apertei sem querer, gente. Ok. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ser um pouco difícil. Vamos tentar pegar de um por um, batendo neles. Ó, tem dois policiais passando ali, ó. Olha só. Que merda, mano. Vocês estão vendo o mapa que tem uma marcação azul, é que eu marquei para ir para o Hacker Space. Daqui eu vou fazer a missão principal lá. Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo. Opa, esse cara aqui. Será que eu consigo? Peraí. Pô, tem um policial bem ali, ó. Quem é esse cara? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Que pariu, isso não vai dar certo. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Esse cara não está nem... Tipo assim, ah, ele entrou aqui, foda-se, né? Será que eu consigo me abrigar aqui? Vamos tentar. Aí eu vou pegar esse cara. Será que eu consigo pegar ele? Vou falar só uma vez. Fora! Sai fora, mano. Opa! Sobe daqui! Você ouviu isso? Não entrem, põe. O cara vazou, o cara vazou. Peraí, peraí, peraí. Vai, 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 vai. Temos que pegar esse cara aqui, ó. Vai, velho. Pra cá, pra cá, pra cá. Puta, ele me viu. Me viu? Pega, pega, pega. Pega, 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 pega o negócio, pega o negócio. Peguei! Agora corre, mano. Peguei, gente, consegui. Caralho, fecharam o portão aqui, bando safado. Filho da puta, filho da puta. Corre, corre, corre. Ah, gente, consegui. Eu preciso de um carro. Urgente. Eu preciso de um carro que não tenha música. De preferência. Porque esses carros com música me fodem nos vídeos. Esse aqui, vai. Ah, peraí, tem uma galera aqui que ficou falando, né? Tentando me ajudar aí. Peraí, deixa eu chegar primeiro no Hacker Space. Depois a gente conversa. Hacker Space, Hacker Space, Hacker Space. Ah, não, Hacker Space é aqui. Sai, 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 sai. Eita, jogo. O jogo tá osso aqui, não é? Só nas travadas. Então, calma aí com a gente. Tô escapando, tô escapando. Mano, no Hacker Space já era. Ninguém vai entrar aqui, não. Ok, beleza. Então, a respeito, me deram dicas aí, né? Deram muitas dicas aí. Eu cheguei a ver um vídeo aí de um gringo, né? Tentando dar dicas pra melhorar. Só que acredite se... Tá desfocada a câmera? Nem sei. Acho que não, né? Então, acredite se quiser. Tá no mínimo, do mínimo, do mínimo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, certo? As últimas dicas que me deram Falaram pra ajustar a filtragem temporal, né? Então, eu vou dar uma mostrada rapidamente aqui pra vocês. Eu venho em vídeo. Olha só. Então, aqui, ó. Adaptador de vídeo. Ele tá usando a placa de vídeo... A placa... Como é que fala o nome? Placa de vídeo, né? Nossa, deu um branco agora. É sim, ele tá usando a placa de vídeo da NVIDIA. Aí, posso escolher entre a placa de vídeo da NVIDIA E a Intel Graphic, que, obviamente, não é a melhor que a da NVIDIA, né? Que tem 2 GB de memória. Então, deixa na NVIDIA. A resolução tá... Essa daqui, que foi a melhor, porque... É... A tela fica num tamanho bacana. Eu não estico ela quando eu for renderizar E ele fica... Os personagens ficam parecendo que estão meio gordos, né? Então, essa aqui foi a melhor. Esse Vsync... É... Sincroniza a taxa de frames do jogo Com a taxa de atualização do monitor. Esse aqui eu deixei no normal, porque, olha só... Desligado. Se eu deixar no desligado, ele diz que a taxa de frames do jogo não é nivelada. Ou seja, vai ficar feio. Porrado, travando. Normal, a taxa de frames do jogo é igual a taxa de frames do monitor. Então, esse aqui é o ideal. E a dispersa, a taxa de frames do jogo é metade da taxa de frames do monitor. Eu coloquei ele se dispersa, só que eu não senti muita... É... 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 Estar no mínimo Aplicar mudança de tela. Agora sim, aplicou. Bora ver como ficou agora. Olha aí. Viu como ficou feio? Então, assim... É melhor deixar do jeito que tá, entendeu? Infelizmente, vai dar uma estravada. Vai. Só que, se isso estiver impedindo vocês de assistir a série, estiver ruim, vamos dizer assim, Realmente fica ruim Eu que gravo, fica ruim Mas é como eu falei no vídeo passado Isso só vai acontecer Nas cenas que tiver muito frame, muita explosão Que foi aquela do carro E não vai ser o jogo todo Que vai ter cena de carro Então, campo de visão Eu acho que isso aqui aumenta e diminui o campo de visão Aviso, definir o valor de campo de visão Acima de 70 pode resultar em taxa de frame menor E alguns problemas gráficos Acima de 70, então deixa 70 mesmo Aí vem aqui em qualidade Qualidade Qualidade, vocês podem ver que está tudo no baixo Baixo, 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 baixo O que pode estar no baixo, né E o que pode estar desligado, está desligado Sombras de farol desligado Reflexo de tela Nebria de São Francisco Profundidade de campo Desfoque de movimento desligado Incandescência desligada, certo? E esse daqui, que é detalhe extra Também está em 0% Então, quer dizer Está tudo Em perfeito Miniminês Nem existe essa palavra, mas Está tudo no mínimo, entendeu? Não tem muito o que fazer Certo? Então, vamos só jogar E olha Flui bacana o jogo Realmente só trava Quando realmente É aquela questão do Explosão de frame Vamos na impressora Tu quer ir na impressora Já faz um bom tempo no vídeo Vamos ver se eu consigo imprimir Esse daqui Quadricípulo Quero imprimir ele Comprar e equipar Opa E aí, bula Que bonito Eita Ainda tem uma caveirinha Ali Não, ele socou ali embaixo Ninguém viu onde ele colocou Mas tudo bem Acho que é a estampa da arma Eu acho Tem isso aqui também Quanto de ouro que eu tenho Só para Ação concluída Ação de consumo Não, quero também Ah, está ali Eu tenho Eu tenho 179 mil Nossa, arma aqui Parece um tubarão Olha, tem sniper também Maluco Bora comprar um sniper Comprar aí Equipar Comprei Bebo, mano Comprei um sniper aqui, gente Desbloqueei um ativo, gente Olha lá, moleque Doido, velho Bola dona, mano Bola dona E aí, vocês querem aí Um impressor aqui Imprime quadricítero Muito doido isso aqui Enrolei demais Vamos para a missão Tem que fazer a missão A New Dawn está querendo sair na porrada com a gente Eles tiraram nosso vídeo de recrutamento de todas as redes sociais E ameaçaram processar quem recolocar na rede Perderemos muitos seguidores assim Retirado por copyright, saco Isso é muito mais do que chato É uma declaração de guerra Não vão me censurar Pô, a New Dawn é um golpe do caralho Gente rica jogando dinheiro fora Para entrar numa porra de um círculo social elitista Pode ser uma boa para a gente É, só vai ficar do lado desses escrotos quem já for membro A gente vai desentupir o cano dessa igreja de merda Como assim desentupir? Fazer coisas não muito gentis na bunda deles Coisas não muito gentis na bunda deles Eles não gostam que a gente use imagens daquele puto vendido, o Jimmy Cisca Então vamos começar com ele É o porta-voz mais famoso deles Mas é o Jimmy Cisca Tipo, quando eu era moleque Eu usava os óculos do Cisca A gola levantada Até sabia as falas de open wounds Isso, eu também Tenho até a lancheira Beleza, cara Novinha em folha Ou não Qualquer um menos o Cisca Olha só, deve ter um outro jeito, né não? Sei lá Ele tá por aqui filmando o Cyber Driver Eu tava pensando De repente a gente conversa com ele Fode a relação dele com o Anildão E vai que ele volta a ser menos babaca Aí vou poder voltar a usar a camiseta do Cisca sem me sentir mal Espera aí Você disse desentupir cano? Mas como assim? A gente vai mexer no... Ok, ok Então a gente foca no Cisca A Anildão tem registros de suas celebridades contratadas A gente vai no centro aqui na área Entra lá e acha o arquivo dele Todo mundo topa? Vou reunir o pessoal daqui e encontro vocês lá Bora desentupir os canos Eita, agora vai ser todo mundo junto Eita porra Dead Sac Por muito tempo predadores têm vitimado os fracos e oprimidos sob o pretexto da religião A igreja New Dawn é uma fraude Os cargos são definidos pelas contribuições financeiras A lealdade é comprada com chantagem e medo Eles acham que são intocáveis Mas isso vai mudar O Dead Sac vai revelar os segredos e a verdadeira proposta da New Dawn Nos ajude Pegue uma máscara e proteste num centro de recrutamento Coloque na rede o que pensa sobre os líderes deles Junte-se a... Toma um momento Já chega O Dead Sac vai revelar a verdade Faça dela o que quiser Join us Encontre esse taro no protesto de New Dawn Vamos lá Agora, eu não sei também se essa travada tem a ver com a internet Ou se tem a ver com o jogo também Eu não sei Pode ser a internet Eu ainda não fiz esse teste de jogar Todos os vídeos que foram gravados até agora Foram gravados com a internet ligada Então pode ser Eu não sei se esse jogo joga offline também Mas deve até me dar pra jogar, né Enfim Vamos lá Vamos lá Ó Aqui, 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 aqui Ó, tá vendo que tem as opções ali de Girar o carro, fazer um monte de coisa Bom, cheguei É ali Iniciar a missão Desculpa, cara Vamos lá Compreendi, iluminação, distração, libera! Compreendi, iluminação, distração, libera! É Você vai entrar lá e dar uma olhada ou? Ah é Até botei minha roupa de igreja Puta que pariu Como é assim? Não Não, detalhe que todo mundo mascarado Só eles dão, né Tipo, a gente pode mostrar o rosto Que a gente é foda pra caralho E ele com a roupa de igreja dele, né Olha a roupa de igreja dele Tá Use o jumper para acessar pontos inacessíveis para marcos O jumper pode interagir com o objeto Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Então, agora que eu tenho o que voa Eu posso... Ah não, dá pra entrar por aqui Ué, tá trancado? Ah não Tá porra Volta, volta, volta Estou fazendo Vamos esconder aqui E vamos usar o terrestre Eu acho que o terrestre, galera É mais... Olha, ele tá diferente O terrestre, ele é mais fácil de usar Que o que voa É mais fácil de controlar Na real Eu tenho que fazer o que mesmo Que eu esqueci? A gente vai hackear a chave Certo? A gente vai hackear a chave Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá em cima A gente vai chegar lá em cima E vai deitar dois caras Entenderam? A gente vai deitar dois caras A gente vai botar dois caras Pra dormir lá em cima Com esse drone Vamos ver se eles não vão ficar Em estado de... Olha aí Peguei a chave Agora tem que subir com o drone Beleza, tá na hora de fazer eles dormirem Primeiro a gente vai entrar com o Marcos Deixa o drone aqui E vamos entrar com o Marcos aqui Vamos lá Vamos lá, Marcos Tá na hora A gente vai abrir isso aqui A gente vai abrir isso aqui A gente vai pegar essa câmera aqui Vai distrair esse cara A gente pega aqui e distrair ele E agora a gente vai lá Ótimo Ótimo Deu certo Agora é o seguinte Vai distrair ele de novo Primeiro a gente vai... Vai distrair ele de novo Puta merda Tem outro vindo ali Ah não, velho Mano, o que que esse cara tá vindo pra cá, velho? Já sei, já sei, já sei Ah, velho Só porque eu bolei uma boa tática Aí aparece dois guardas aqui Ah não Lá vem ele Lá vem ele Não me veja Não me veja Passa direto Se ele entrar ali eu consigo... Ah não, mas tem um casal ali Tá, agora vai Vamos distrair ele aqui Vai, agora vai Mano, por que que tu não vai? Como é que faz pra sair do abrigo, mano? Eu quero sair do abrigo Só isso que eu quero, velho Olha aí, não deu Ah não, esse cara tá vindo pra cá Puta que pariu Ah, ele não me viu Beleza, vamos tentar mais uma vez Vai, sai, Marcos Consegui, gente, consegui Ótimo Não, velho Não, velho Ninguém ouviu nada Sai fora Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar pro drone E vamos botar o cara pra dormir aqui Esse cara Esses dois aqui Vamos botar a gente pra dormir Calma aí Rápido Eu preciso Eu preciso botar um desses dois pra dormir Só que não dá pra botar eles pra dormir Sem eles ficarem alerta Olha lá, estão sendo detectados, velho Calma aí, calma aí Será que eu consigo agora? Não dá, velho Volta pro drone Vou botar ela pra cima, carado Olha, esses caras ficam circulando Aí me fode, velho Ah, meu Deus, não É verdade Não 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 Ah Esse cara não devia estar aqui Ah 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 Sí Não Ah Que Ah 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 Mano, bota a 12 nessa porra. Gente, eu tô me cagando aqui, gente. Raqueia logo essa merda. Raqueia, por favor. Raqueia, Raqueia. Mano, você vai levar a pala. Consegui! Consegui! Falou pra você, mano. Eu faço chamados. Eu tô vazando que eu consegui fazer o que eu queria. Nossa, ele sai na moral, né? Eu tô com o shift ligado aqui, mas ele sai na moral. Saia do centro de recrutamento. Pega o carro. Se esconde. Ah, eu tenho que sair. Mas se eu ficar escondido, ele não vai me ver. Certo? Gente, como foi difícil isso. Eu não tô ligado, velho. Eles estão me procurando lá, mas eu tô de boa aqui. Esconderijo. Consegui! 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 Ah, mas eu tenho que sair ainda. Vamos sair então. Vamos ligar o carro e sair. Objetivo concluído. Agora sim. Eu quero improvisar. Pode crer. Primeiro, eu tenho que atrasar o avaliador de verdade. Ele vai receber uma ligação do time Cisca. Boa! Galera, vocês tem que ver que ele está no time Cisca. É ridículo. Não tenho tempo pra isso. Até mais. Beleza, então o que eu tenho que fazer agora? Alô. Jason. Disseram que você vem pra uma avaliação hoje. Jimmy? Sim. Sim. Eu já tava de saída. Como estão as coisas? Nada bem. Eu acho que eu comi mais empanada do que devia. O meu estômago tá meio zoado pra uma sessão agora. Se é que você me entende. Sim. Ah, tá. Tô entendendo. Diarreia daquelas. Mesmo. Sei. Eu entendo. Podemos remarcar? É. É melhor mesmo. Eu tomei uns remédios agora mesmo. Eu te ligo assim que melhorar. Prometo. Tá bom? Sem problemas. Esse melhor aí, viu, Jimmy? Pode deixar. Como assim, velho? E aí, e agora? O que eu tenho que fazer? Ganhou os seguidores. Nível 7. Nova missão disponível. Ah, eu tenho que voltar pro Hackerspace. Então, vamos voltar pro Hackerspace. Vamos voltar pro Hackerspace. Olha, o Hackerspace tá longe. Assim, né? É. Um. 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 Cheguei Cheguei, sai fora, mano